Música Muita música, dança e animação foi o que encontramos no Jardim Tunduro. Pois um grupo de jovens da Associação, a Nandira, organizou na passada sexta-feira um evento onde reuniu várias crianças que vivem na rua. Houve muita dança e uma refeição que foi servida para as crianças. De seguida, os mesmos receberam algumas peças de roupa e produtos alimentares. Um dos responsáveis pela organização explicou-nos como foi realizar este evento. Principalmente foi de querer ajudar as crianças de novo. E como é que foi estar a organizar este evento? Para nós foi uma maravilha. É uma gratificação para nós poderem ajudar as crianças. De que maneira, como é que vocês conseguiram reunir essas crianças e de que maneira é que vocês estão a ajudar essas crianças? Nós começamos por sensibilizar essas crianças, recolhendo-as nos seus locais. Arranjamos um carro, queremos poder recolher essas crianças, concentrá-las no único sítio. Queremos poder oferecer aquilo que nós temos para as crianças. E para as crianças, como é que está a ser o tratamento delas? Aqui são crianças de rua e talvez exigem mais trabalho. Como é que vocês conseguem lidar com essas crianças? Exatamente. Por nós sabermos que é muito difícil lidar com crianças de rua, não é? É muito complicado. Mas nós arranjamos um jeito de conseguir convencê-las a reunirem-se e sentirem-se à vontade. Como podem ver, estão todas as crianças felizes, estão a oferecer mantimentos. Está tudo a correr, acho muito maravilha. Graças a Deus. E qual é a mensagem que vocês trazem na realização deste evento? A mensagem que nós trazemos na realização deste evento é aqui. Outros jovens, queremos que mais jovens tenham a mesma iniciativa quanto nós. O termo crianças de rua ou meninos de rua refere-se às crianças e adolescentes que encontram-se em situação vulnerável, pessoal e social. Nessas condições, estão expostas a diversos riscos. E estas crianças neste dia tiveram oportunidade de se divertirem, tais como as outras crianças. Tchau, tchau.